E olha só, a Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal vai apresentar nesta sexta-feira para crianças e jovens de escolas e ONGs um concerto didático mostrando um pouco da história e curiosidades sobre música. A repórter Eliane Benício tem mais detalhes sobre o espetáculo. Boa noite, Ingrid. O espetáculo ocorreu hoje também pela manhã. Reuniu centenas de pessoas aqui na plateia do Teatro Municipal, especialmente crianças de ONGs e escolas públicas. 700 ingressos foram distribuídos para hoje e outros 700 para amanhã. O espetáculo é aberto ao público. Algumas pessoas ainda têm dúvidas sobre o que é um concerto didático. Mas a gente vai esclarecer agora ouvindo a presidente da Fundação do Teatro Municipal, Clara Paulino. É um concerto pensado principalmente para as crianças de uma maneira mais lúdica. Então a gente passa por grandes nomes, grandes compositores clássicos, mas a gente explica um pouquinho de qual é o período que aquela obra foi composta, como aquela obra foi feita, o que ela retrata, como também explica o que é a nossa orquestra, quais são os naipes que compõem uma orquestra. A criança entende um pouco da sonoridade de cada instrumento. E nesse concerto em específico a gente colocou um plus, porque a gente também passa pelos três corpos artísticos que existem no Teatro Municipal. Então tem muita coisa legal e o concerto didático a gente faz já seguidamente todo ano, no início do ano, para atrair esse público que é o público do nosso futuro. A gente quer plantar a sementinha nessas crianças para que elas venham sempre ao teatro. Clara Paulino, muito obrigada. Eu que agradeço. Sucesso no evento de amanhã e sempre. Ingrid, todos convidados então, inclusive você. See you.